Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu vou começar um vlog aqui pra vocês. Eu vou lá na casa da Dani, minha amiga, Dani Brito. Tem canal aqui no YouTube também. A maioria de vocês já deve conhecer, mas se você não conhece, eu convido vocês a conhecer o canal dela. E vamos lá fazer um jantar de casais. Na verdade vai ser a noite da pizza, bem descontraído. No início, a ideia inicial era o quê? Os homens cozinharem pra gente e a gente descobriu quem fez o quê. Só que os homens estão daquele jeito que vocês já sabem, sabe? E não toparam tanto a ideia, ficou meio no ar. A gente falou pra eles decidirem, ninguém decidiu nada. Então a gente tomou a frente e decidiu aí fazer a noite da pizza, que eles já sabem fazer. Principalmente o Paulo César, que é o marido da minha amiga. Já vou apresentar pra vocês depois. Ele já apareceu em alguns vídeos aqui, mas faz mais tempo. E ele sabe fazer pizza e tal, então ele vai comandar aí a cozinha. E é isso, gente. Vamos lá pra casa da Dani. Primeiro a gente vai passar no mercado e comprar as coisinhas que a gente vai usar. Gente, já estamos no mercado. Dá oi, Lídia. Minha amiga Lídia, ele é o PC, tá escolhendo as coisas. Já pegou farinha. A Dani tava indo pra cá se encontrar com a gente. Mas, gente, quem chega? Felicidade, que é o dia de hoje. Não tinha dinheiro. O que você já pegou aqui, Paulo César? O básico pra massa. Farinha de trigo, o leite, a manteiga e o... Fermento. Fermento. Dá falta o ovo. A mussarela, que é a principal. O sal e o açúcar pra massa. Show. E a mussarela, tem uma outra adela de frango, assim. Delícia. E molho. Tomate. Gente, ó, vai ser pizza digna de rodízio, ó. É. Chocolate. A sobremesa vai ser pizza de chocolate. Eita, seis barras eles pegaram aqui. Eles vão trocar aqui por alguma... Amargo pra quebrar o doce, né? Vamos trocar. Aí, Wesley, quanto você acha que vai dar hoje? 600 reais. Mentira, exagerado. Não, sério, fala aí. Não sei, sei lá. 100 reais? 200 e pouco. 200? Não, não. Vamos curtir de japonês. Não, japonês não. Eu não gosto. Japonês sim, eu gosto. Parmê. Quanto, Wesley? Quase 200. Eu não. Olha só. Se eu for contar com a anterior, dá 230. Dá um rodízio. 40 reais. Quanto, tá aí. Mas aqui a gente está gerando conteúdo para as nossas seguidoras. Vale. Cheguei, gente. Cheguei. Fofura. Chegamos, gente. Vamos gravar os ingredientes aqui? Vamos. Vai, fala aí, amiga. Vamos lá. Então, meninas, esses são os ingredientes que nós compramos. A gente vai pedir o PC para... Será que ele sabe a receita da massa, os ingredientes certinhos? Sabe, sabe? A gente põe na descrição? Isso. Vamos botar aqui na descrição a receita certinha da massa. Porque o recheio, gente, vocês colocam o que vocês quiserem. Por exemplo, nós compramos aqui, ó, chocolate. Trouxeram meia marca também? Não tinha. Ah, tá. Então trouxemos chocolate para fazer pizza doce. Nunca fizemos. É a primeira vez. Boiabada, M&M's. Aqui o Bish Black, que a gente gosta muito. E esse sorvete que eu sempre recomendo para vocês. Ele é maravilhoso. É tipo o melhor sorvete da vida. Ainda não provei, não. Você vai amar. Vou testar hoje. Não tem como, sério. Aqui também... Não, chocolate com avelã não tem erro, né? Não tem. Ele é muito bom. É tipo um sorvete gourmet. E é barato. É o quê? No máximo 20 reais um negócio desse. Então, ó, Facilio Collection da Jundiá, tá? Todos dessa linha, assim, em pézinho, é muito maravilhoso os sabores. São sorvetes maravilhosos. Mas esse é o melhor. Aí farinha de trigo, molho de tomate. O leite e a manteiga eles compraram porque vai na massa, tá? Aí eles compraram aqui também, ó, mortadela de frango. Eu trouxe essa calabresa para mim, porque eu amo pizza de calabresa. É, não. Porque eles não comem, né? E aqui tá queijo. O fermento, que é muito importante. Trouxemos esse cream cheese. Eu já usei em comida japonesa. É muito bom. Da Poleng. Um chantilly para bater. Isso aqui é... Azeite lá. Preta. Os queijos, porque o Gabriel é louco por pizza de queijos, né? Então fica essa dica aí. O recheio em cima, você coloca o que você quiser. Mas a receita da massa, que é o principal, que tem medida certinho, a gente deixa na descrição, tá? Gente, nessa conta aí, a gente acabou esquecendo de mostrar que já tava no frio. O freezer tem também dois refrigerantes. Uma coca de três litros e um H2O limoneto. Ah, e esse total aí deu duzentos e pouquinho, né? Mas também a gente comprou ingredientes bons. A gente comprou bons. Vai fazer muita pizza. Muita pizza. Vai render pizza para outro dia. E a gente vai poder levar para casa. Eles vão levar, a gente vai ficar. E aqui tem produtos de qualidade. E também tá aí a graça de você fazer em casa. É. Porque lá na pizzaria, de repente, você pega... Ah, pizza de M&M. Vem um M&M. Aqui a gente pode botar quantos M&M a gente quer. Verdade, verdade. O negócio é arregado. As delas. Olha, gente. Eu vou dar uma dica para vocês que tem processador em casa para ralar o kit. Porque a gente fica ralando a mão, dá um trabalhão, né? É só colocar. O máximo que eu faço é cortar em cubinhos assim no processador. E a mão tá higienizada, tá? E aí, eu coloco de pouco em pouco para não forçar muito o processador. Mas é uma belezinha. Solta o som, DJ. E aí, Lídia? Ó, raladinha. Quantos anos você ralando e fala. Ainda dá para processar um pouquinho mais. Fica aí a dica. Muito boa essa dica. Gostei. Só não tem o processador assim. Só tem daquele pequenininho. Acho que dá também, né? Só botar menos. Só vai ter que fazer de menos, mas dá. Eu não tô entendendo esse vídeo, não. Os homens estão todos aqui, ó. E a Dani tá ali na cozinha. A centralizadora. Não, nada disso. Esse daqui tava querendo fugir para rodízio. É. Aí, PC, facilitamos a sua vida, hein? Tudo picadinho. E aí, vamos começar? Pessoal, ó, o PC vai começar aqui. Dá oi, PC. Oi, gente. Ele vai começar aqui, ó. Quantos ml de leite? 500. 500 ml de leite. Aqui tá uma bacia bem grande, porque a massa vai crescer, né? Ali, gente, o leite morno. Não pode tá quente demais, senão vai matar o fermento, tá? Agora, deixa eu botar 250 gramas de margarina. Não se tira. Só um lugar. É diferente da minha massa, então. Que maneiro. Aqui eu faço vai-olho. Essa daí vai margarina. 250, né? Aí, como não tem como medir aqui direito, eu vou cortar metade dela. Por isso, então, que a sua massa é delícia, ó. Tudo que vai coelho é gostoso, né? Agora um ovo. Se quiser fazer meia receita, como é que vai pra fazer meio o ovo? Ah, não faz. Não faz. Não faz. Pede uma pizza. O pessoal sempre me pergunta, Dani, mas eu queria fazer só 500 gramas de farinha. A gente já fez uma vez menos. Aí, bota um ovo inteiro. Botou um ovo inteiro, né? Não tem problema, não. Isso aí é pra um quilo de farinha, né? É, um quilo de farinha, é. A gente usa um quilo de farinha e aí tem que, a gente tem que comer um pouquinho mais pra poder, na hora de abrir a massa, facilitar. Aí, vou ter que botar um fermento. Quantos gramas? 30 gramas de fermento. Um tablet. São dois tabletes de 15? É, esses aqui são dois tabletes de 15. Eu normalmente compro na padaria já 30 gramas, lá que ficava médio, mas dessa vez não deu. Essa colher de chá, eu nunca sei. Colher de chá. E o sal? Essa de chá. A de café, que ela é bem pequena. Eu fico dúvida, na verdade, se ela é chá ou sobremesa. Não, é chá. Ah, não, é chá. Sobremesa é maior. Ó, gente, agora é açúcar, uma colherzinha de chá. Ó, a Lú tá filmando também. A Lídia ficou de auxiliar aqui, porque tem gente se recusando a vir pra cozinha. É, porque o vídeo era dos meninos cozinhando. Uma de sal também, né? Isso, uma de açúcar e de sal. Ó, Dani, foi uma colher de açúcar e uma de sal. De chá. Da mesma, é da de chá. Da mesma. Um quilo de farinha. Só que bota tudo de uma vez, não. Não, eu vou botar mais pouquinho. É assim que eu tô. A gente vai misturando até desgrudar na água. Ah, tá. Pessoal, ele disse que vai precisar, acho que um pouquinho mais, né? Porque ele botou um pouquinho mais de leite. Mas aí, você tem que ir a olho mesmo, né, PC? É, a olho. Não tem como saber exatamente o que tá precisando. Exatamente. Quando soltar da mão, aí tá na hora de parar, de colocar farinha. Aí, agora que ela tá desgrudando, você sova por quanto tempo, mais ou menos? Aí, até a Lidia falar, até a Lidia reclamar que eu tô não sovando demais. É sério? Isso, é quanto tempo, Lidia? É você que manda. Dez minutos? Não, 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 é verdade. Pela primeira vez, você falou, ah, a resposta sova demais. É dez minutos, mais ou menos? Menos que... Menos? Eu fico cinco minutos, um pouquinho mais, talvez. É. Quando eu faço pão, geralmente... Faz os barulhos. Quando eu faço pão, geralmente eu fico com os dez. Olha, gente, a massa já tá pronta aqui, ó. Só esperar descansar. Ela deve dobrar de tamanho, né? Geralmente dobra de tamanho. Então, vai ficar aqui uma meia hora, quarenta minutos. Aí, também, depende muito do dia que você tá aí, né? Aqui tá um dia mais friozinho, pode ser que demore mais. Verdade. Mas é isso, a gente vai tampar aqui agora e esperar. Gente, ó, ele tá tentando me convencer a morar aqui, ó. Tá pronto, tá pronto. Reservado pra vocês, três quartos. Baranda ali, já com tela. Pra vocês que pensam em ter um filho um pouco mais pra frente. Já fica de frente aqui pro parquinho. Vocês vão ficar vivendo a criança. Quando ela crescer, elas podem brincar. Você pode gritar aqui. Qual o nome do seu escolher do filho? Não tem nome ainda, não. Não tem, mas você não tem. Se fosse aí, já tem a tia aqui pra ficar. Entendeu? Quero saber. Vamos combinar. Acha as dias no hospital, todo fim de semana. Aí, eu vi vantagem. O parquinho é bem ali, ó, que ele tava falando. Se não fosse longe, né, ué? Se não fosse longe. Alguns momentos depois. Gente, dá uma olhada nessa sala de jantar que eles fizeram aqui. Eles mesmo que fizeram, a Dani e o Gabriel. Tem vídeo lá no seu canal, né, Dani? Tem, amiga. Se você quiser tomar o quarto? Ah, eu quero. O pessoal vai amar. Ficou muito lindo, né? Olha essa mesa. Tem que ter o quarto pessoalmente, né, amiga? É, vamos lá. Bora lá. Vamos, me leva lá. Vem, pessoal. Vamos no quartinho, mas no... Uau! Que lindo! Nossa, mais bonito pessoalmente. É, amiga? Sério? Sério. O verde tá bem diferente no vídeo. É verdade. Tá bem clarinho no vídeo, né? Ele é um pouco mais forte. Ficou tão bonito. No vídeo ele ficou. Muito lindo. Isso aqui tá perfeito. Então, amiga, eu não sei o que aconteceu. No dia ficou lisinho o papel. Depois enrugou. Deve ser uma umidade, né? Ih, será? Acho que tá com umidade aqui essa parede. Não, não. A parede não tem, não. Mas, assim, esses dias tem feito muito frio. É, pode ser. Aí eu acho que... Entendeu? É. A parede tá ok. É, no vídeo não tava assim, não. É, no dia não ficou. Ai, mas tá muito lindo. E essa manta que a tia Gleice fez, mãe da Luna, tia querida. Ai, ela arrasa. Gente, deixa eu puxar pra vocês verem. Que coisa linda. Muito fofa, né? Essas bolinhas são muito lindas, né? Tô muito apaixonada. Ela é parecida com a sua manta, aquela de sofá? Não, só essa parte aqui, só essas pontas. Aqui ela, a minha tem uns espaços maiores. E aqui é a tassel, né? Que é aquele negócio de franjinha. Ah, é verdade. Não é bolinha. Ah, é franjinha. Ai, tá muito lindo. Deixa eu mostrar aquilo ali que você bordou. Olha que coisa linda. Esse bastidor aqui com o tecido de etamine que a Dani mesmo aqui bordou. Muito lindo, né? Ela até deixou o gráfico aí pra alguém, se alguém quiser. Ela deixou lá no Instagram dela, né? Foi. Tem destaque? Não. Tem não? Tem não. Mas é só buscar pro floral. Eu fiz uma busca no Google, o gráfico floral pra ponto cruz. Aí apareceu lá dos caras. Muito lindo. Ah, eu amo o trabalho manual. Igual o macramê também, eu amo. Em breve eu vou instalar lá na sala, depois que eu botar os quadros, o macramê que você fez pra mim. Ah, eu tô toda pra ver. Eu tô. Essa penteadeira também tem vídeo lá no canal da Dani. Tem vídeo de tudo. Tem a casa toda no vídeo. Ah, gente. Se vocês quiserem ver, tá lá no meu canal, na playlist Diário da Decoração do Novo AP. É o nome da playlist. Show. Vai lá, pessoal. Vou deixar o canal dela, o link aqui embaixo. E aí, uma descriçãozinha também. Obrigada, amiga. Linda. Te amo. Pronto, gente. Amar só. Cresceu bastante. Não chegou a dobrar, mas acho que é por causa do tempo friozinho. Tá friozinho. Agora você vai fazer o quê, PC? Pode abrir. Vou botar pra sair. Ele nunca viu tanta câmera na frente dele. Você acha que isso daí dá pra quantas pizzas, mais ou menos? Ah, não sei. Depende da grossura que eu vou abrir. Eu costumo abrir fino. Deve dar umas... Mais oito, né? Talvez mais, é. No final a gente fala quantas deu. A gente tem bastante. A gente limpou aqui, lavamos e higienizamos com alta, tá? Porque esse espaço aqui, gente, é o único lugar que a gente tem pra abrir a massa. Então a gente precisou higienizar aqui bonitinho, porque agora o PC vai trabalhar aqui. Ó, pessoal, a Dani já deixou tudo aqui prático pra poder eles montarem. Bem, tudo picadinho, ralado, certinho. Bem prático. Aí fica a dica pra vocês deixarem assim também, que facilita, né? Enquanto a massa cresce, dá pra adiantar tudo. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse minuto já deve estar pronto e não precisa pré-assar, né? E agora a Lu e eu vamos arrumar a nossa mesinha, a gente tava dando pra usar, né, amiga? A gente tava combinando lá no WhatsApp. Eu amo, a gente combinou tudo no WhatsApp ontem de madrugada e a Lu fez a exuma e deu certo? Deu. Vamos usar esse jogo americano, tem quatro, ele é dupla face, olha. Dois sancinhos atrás e dois farrozinhos, dá pra usar, das duas faces. Eles são lá do Suplada K, eu vou deixar aqui pra vocês no Instagram, quem tiver interesse, esse daqui também é do Suplada K. Eu amei isso daqui. Que coisa linda, né? Parece peperoni, né? Que gracinha. A gente tem cupom de desconto lá, tá bom, meninas? Dani Brito 10. Os guardanapos de tecido também são de lá. E aí, como nós somos seis e só tem quatro desse aqui, eu vou completar com esse daqui, essa gracinha linda da Tia Gleice que faz lá da Ponto Alto Crochê. Tá aqui o arroba dela pra vocês, a gente também tem cupom de desconto lá. Tá bom, meninas? Bora, Lu, arrumar? Bora. Partilha. Música 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 Olha que lindo! Música 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 Tá pronta a primeira pizza, hein, gente? Ficou pronta bem rápido, viu? Porque a massa é bem fininha. Música 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 Alguns momentos depois... Olha, meninas, a gente fez dessa forma aqui, só que a gente achou que não ficou muito legal, porque é a primeira vez, a gente nunca fez, né, doce. Então, o Paulo César, ele pré-assou a massa e aí depois ele colocou o chocolate ralado, né, Lu? É. Ralado por cima e deixou mais um pouquinho no forno pra derreter, só que eu achei que ficou meio durinho, né, sabe? Não tá muito legal. Parece que tá meio grosso o chocolate, né? É, tá estranho, né? Ficou legal. Então, a gente decidiu testar de outra forma. A gente fez aqui tipo uma ganache de chocolate, só que com pouco creme de leite, não muito. Só pra dar essa consistência, né? Isso. Que quando a gente derreteu o chocolate, ele não tava derretendo por completo, não sei porquê, não tava ficando molinho. Aí colocamos um pouquinho de creme de leite e a massa tá pré-assando aqui, já tá quase pronta. Aí a gente vai fazer o quê? Colocar esse aqui por cima, vamos colocar o bis e depois leva pra lá pra aquecer esse chocolate e o bis, tá? E essa aqui a gente vai devolver pro forno, só pra dar mais uma aquecidinha. Tchau. 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 Gente, em especial vou mandar um beijo aí pra você Que pede sempre vídeo de 30 minutos Esse vídeo ficou bem grande Então vai aí um beijo pra Ana Paula Silvestrin Silvestrin, acho que é isso E Jaque Nascimento Elas sempre pedem aqui nos comentários Beijo Obrigada pelo carinho Esse vídeo é especial pra vocês, hein Dá um beijo, pessoal Beijo, meninas Pessoal Vídeo cacetada Vou botar preto em branco A gente não dá um supor que a gente passou Pra conseguir fazer a finalização desse vídeo Achar o lugar da câmera Pessoal, esse vídeo ficou muito bom Pena que vocês não conseguiram sentir o sabor daí Porque ela é muito gostosa Muito bom, gente Façam a receita Eu vou deixar tudo na descrição aqui Nossa, muito gostoso Uma delícia Meu marido arrasa Arrasa Admins Essa massa feita com a margarina quale Meu Deus do céu É muito mais gostosa Ficou bem diferente, né? Ela é fofinha Ela é leve É leve Nossa, que massa Muito boa Então, gente É isso Vai conferir também o vídeo lá do canal da Dani Ficou um pouquinho parecido, né? Porque não tinha muito como fazer diferente É Mas dá pra ver as duas visões Tem algumas coisas diferentes E deixa lá um comentário Vim do canal da Lu É Tá bom? E também segue minha amiga lá no Instagram Vou deixar tudo aqui Escrito pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog Se você gostou, deixa o like Se inscreve aqui no canal E ativa o sininho Pra não perder os próximos vídeos Um beijo, gente Tchau, tchau Tchau